Vai pra cima, Bertolho. Passou por um, por dois, por três, vai fazer o golaço! Guardou! Gol! Facundo! Facundo! Facundo, Bertolho para o Grêmio! E que golaço do argentino! Passou por três jogadores, vejam de novo. Um, dois, três e soltou um foguete! Sem chances pro Vitor. Ele é querido pelo torcedor, ele abre o sorriso, nove meses sem jogar e bota a bola no fundo da rede. Vai abraçar o professor Luxemburgo, Facundo, Bertolho!